Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, versículo 25. Esse mês nós estamos trabalhando o tema sobre família, já ouvimos a semana passada, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, hoje, pela manhã nós ouvimos e agora, pela graça de Deus, não será diferente. A você que está nos visitando, isso é um pouquinho do que nós somos ou daquilo que nós queremos ser como povo de Deus. Uma igreja é família, então, se Deus visitar o seu coração, é isso que nós queremos ser, é para esse rumo que nós caminhamos em direção à Jerusalém Celestial, como povo de Deus, como família da fé. Está escrito assim na palavra de Deus, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Princípios supraculturais do casamento é o tema da mensagem que eu quero repartir com vocês nessa noite. Eu confesso que depois de ler esse texto, estudar esse trecho e orar ao Senhor nosso Deus e, então, para fazer a minha introdução, eu pensei e fui severamente tentado a buscar frases bonitas de impacto para repartir com vocês. E a internet está cheia disso. Depois eu pensei, não, eu não vou começar com essas frases de impacto bonitas, bem arranjadas. E eu quero repartir com vocês porque eu penso que tem muita gente aqui que já casou e tem aqueles que estão namorando para casar, porque se namora para casar. E tem muita gente na esperança também de que um namorado, meninas, esperando que um namorado apareça e meninos também na mesma esperança de que apareça uma moça crente para namorar. Então, eu quero começar dizendo que casamento é trabalhoso. Casamento é um negócio trabalhoso, meus irmãos. Eu podia começar dizendo assim, casamento é um negócio belo, coisa de Deus, e de fato é verdade. Mas, na esfera daquilo que nós já experimentamos por conta da entrada do pecado, casamento é trabalhoso. DJ, casamento é trabalhoso, filho. Lari, casamento é trabalhoso. É preciso muita renúncia. É preciso jogar muito punhado de farinha na boca, se calar tantas vezes para não dizer o que não se deve dizer em determinadas situações. Casamento. Mas, quando eu estou dizendo que casamento é trabalhoso, eu não estou olhando, a priori, para o prisma do ideal divino. O ideal de Deus que nós vemos nas escrituras, dentro desses, ou nesses capítulos que nós lemos, que trata da criação antes da entrada do pecado no mundo, o ideal de Deus é sublime e continua sendo. Mas, por conta daquilo que aconteceu na história, é que surgem esses dilemas, essas situações embaraçosas que nós vivenciamos e experimentamos, e, portanto, eu não posso deixar com que aqueles que desejam se casar fiquem iludidos, movidos pelas mensagens de Hollywood, pensando que casamento é aquilo que a gente vê no cinema tantas vezes. Aquela coisa bonita, encantadora, lugar perfumado, mulher bem arranjada e bem vestida, homens sarados, não é verdade isso, pois que casa, muita coisa altera, e aí a gente vê a realidade como ela, de fato, é, carrancuda tantas vezes. É verdade, mas casamento, dentro do ideal de Deus, realmente é algo sublime. Deus é quem planejou o casamento. Lendo um livro que eu acabei de ler nessa semana, ou terminei de ler essa semana, O Eclipse da Graça, de Filipe Ansi, ele vai falar da situação embaraçosa na qual a igreja se encontra, a igreja contemporânea, em que muitas coisas foram alteradas, muitas mudanças ocorreram, especialmente a partir da revolução da década de 60. O movimento hippie, com o surgimento do movimento feminista e tantos outros movimentos, que questionaram valores absolutos relacionados à família, casamento, da sociedade ocidental. E daí Filipe Ansi diz o seguinte, o mundo moderno enfrenta um dilema. Ele falando dessa ação e dessa forma que a igreja deve viver, deve testemunhar, o mundo enfrenta um dilema. Eu acrescentei a essa frase dele, enfrenta um dilema multifacetado. Multifacetado. E dentro desse dilema encontra-se o casamento, nessa nossa época, nessa nossa geração. E o que é importante nós entendermos, nesse momento, dessa nossa conversa, nessa nossa abordagem do texto bíblico, ouvindo a voz de Deus, é que nesse dilema, irmãos, a mídia, ela tem tratado as pesquisas de opinião como um juiz principal de questões como comportamento sexual, aborto, pena de morte, suicídio, assistido e, por que não dizer, também do casamento. A mídia toma, portanto, a opinião pública daquilo que as pessoas estão dizendo, se não daquilo que as pessoas estão desejando, das vozes que permeiam a sociedade contemporânea, e a mídia traz isso, portanto, e coloca, então, questionar e mudar e trazer, então, princípios de valores que vão nortear uma determinada sociedade num determinado momento. E dentro desse contexto, o casamento se encontra também como algo que faz parte, ou que começa a fazer parte, nessa cultura ocidental, a partir desses processos históricos, históricos, de uma nova visão, de uma nova redefinição. Nós entramos numa crise nesse sentido. Por quê? Porque aquilo que era o referencial para uma família, para casamento, deixa de ser as escrituras. Não é a voz de cima mais falando, mas a voz, dentro desse aspecto, horizontal é quem fala e que vai ganhando força e que vai norteando e balizando a conduta das pessoas e, no casamento, não é diferente. No entanto, todavia, o casamento enquanto instituição divina, em que eu comecei dizendo sobre princípios supraculturais que estão acima de toda e qualquer cultura e sociedade e da história, são princípios universais, eles são princípios claros, bem firmados, estabelecidos, em que nós olhamos para aquilo que Deus criou e encontramos. E precisamos, dentro desses dilemas que se desenrolam, dentro dessa crise que se instalou, olhar para a Escritura e ver o que Deus diz, o que Deus continua a dizê-lo com o seu poder, com a sua graça, para compreendermos e não nos perdermos, assim como os nossos filhos, para que eles não se percam no meio de tantas vozes que ecoam. E o que nós precisamos? Preste atenção nisso, irmão. Nós precisamos ter uma compreensão precisa de quem é Deus à luz daquilo que Ele se revelou. Não se dá, não é possível abraçar valores, princípios absolutos, se você não compreende a quem estabeleceu os princípios, a quem doou os princípios para nortear a nossa conduta e a nossa vida. Porque além de compreender a pessoa de Deus a partir daquilo que Ele se revelou e que nós encontramos na Escritura, nessa necessidade do retorno às Escrituras, nós compreenderemos também o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a família. O propósito de Deus para você, moço. Para você, moça. O propósito de Deus para você, moço, homem que já se casou, para você, mulher que já se casou e que agora é mãe. E que logo, logo será avó. A crise instalada por conta dessas mudanças, desses processos, ela, no primeiro momento, ela é resultado direto da rebelião do homem contra o seu Criador. O que a gente vê, o que a gente escuta, o que nós percebemos dessas mudanças avassaladoras é que isso é uma clara rebelião contra Deus. ignorando o que Deus disse, deixando de viver aquilo que Deus deseja e quer que nós vivamos. E, além disso, irmãos, existe uma outra coisa, que é também a ignorância sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Se, por um lado, tem o aspecto da rebelião declarada, existe também o desconhecimento do que Deus quer para a nossa vida. Tantos meninos se casam e, às vezes, o casamento entra em crise na relação dele com a sua esposa porque ele não teve o conhecimento necessário ou não tem o conhecimento necessário, é ignorante sobre os princípios que devem reger o seu relacionamento conjugal. A terceira coisa, além da rebelião e da ignorância, tem a ver com a apatia da igreja em relação aos valores de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Prestem atenção. É que a igreja não tem sido diferente do mundo. Lamentavelmente. Lamentavelmente, parece que estamos nivelados. E aqui eu não estou dizendo, querendo dizer, e não quero que você saia daqui, pensando que a igreja é melhor, as pessoas que aqui estão são melhores do que as pessoas que estão lá fora. Não é isso. mas a igreja recebe um padrão. Se espera o mínimo, o essencial da igreja no que tange ao relacionamento familiar. E, entretanto, na mesma proporção que acontece nos divórcios lá fora, lá fora acontece também no meio do povo de Deus. Tem coisas que nós precisamos parar e sair dessa apatia. reavaliar o que Deus deseja para a nossa vida. A igreja precisa ser diferente. A igreja tem uma voz, uma voz do evangelho que precisa ser ecoada, que precisa ser anunciada na sociedade contemporânea. E daí eu quero, nessa noite, olhando para esse texto, destacar quatro princípios supraculturais do casamento. O primeiro princípio é o princípio da separação. Fique com a sua Bíblia aberta. Diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe. O princípio da separação. Antes de se casar, é preciso separar. Antes de se unir, a mulher é preciso deixar alguém para trás. Antes de se unir, uma pessoa é preciso romper com alguns vínculos. e o texto começa dizendo por isso. Obviamente que isso está relacionado a esse bloco das escrituras que está condensado do verso 18 até o verso de número 23. Mas o por isso, de modo mais perto, contextualmente falando, ele está relacionado ao poema de Adão. Depois de receber a tarefa de Deus, depois de receber e de exercitar a liderança para a qual ele foi chamado num exercício intelectual, o primeiro trabalho do homem é de cunho intelectual, ele é chamado por Deus para dar nome a animais. Isso exige, portanto, a razão. Isso é um reflexo daquilo que ele é na relação com Deus, de ter sido criado imagem e semelhança de Deus. E Deus olha e percebe que não é bom que o homem fique só. Deus toma a iniciativa, Deus cria a mulher, portanto, e dentro desse contexto em que Deus faz graciosamente e presenteia Adão com uma mulher, vem o poema e disse o homem esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomado. É a partir, portanto, desse poema, no contexto de uma cerimônia de casamento que não está os pais da noiva e nem os pais do noivo, porque eles não têm, mas está Deus, o noivo e a noiva, então é estabelecido princípios, é fornecido princípios para as gerações futuras, para as descendências ou os descendentes de Adão e Eva. a partir daquilo que Adão olha e percebe enquanto identificação e ao mesmo tempo de distinção e que traz e que é uma bênção de Deus para preencher a vida de Adão, para completá-lo e ele completar aquela que tinha sido criada, é que então é fornecido princípios a partir do primeiro casamento para as posteriores gerações e descendência de Adão. A cena é vívida, é bela, é cheia de cores, é magnífica, e aqui, nesse contexto, princípios são oferecidos. E este princípio, portanto, que nós temos aqui é o princípio de quem deixa quem. Quem precisa deixar quem? O texto diz, por isso, deixa o homem, pai e mãe. A iniciativa, irmãos, dentro da configuração, da funcionalidade, da estrutura que Deus criou, parte do homem. Exige que o homem rompa com seus pais, deixe pai, deixe mãe, para se unir a sua mulher, porque, havendo a separação aqui, haverá, portanto, a construção de outro núcleo familiar, de um novo núcleo familiar, que vá representar a Deus diante de tudo quanto Deus criou. Exige, portanto, exige, tem-se uma necessidade, portanto, de uma ruptura com os progenitores, para que um novo casamento seja estabelecido, para que um novo casamento aconteça. O homem separa de sua mãe, separa de seu pai para se unir a sua mulher. Ele sai de um lar para construir um novo lar. Ele deixa uma casa para edificar uma nova casa. E, ao deixar os seus progenitores, portanto, para seguir em direção àquela que será ajudadora adequada, o homem faz, portanto, o homem cria, portanto, uma nova unidade familiar. Parece que nós vamos nos acostumando, parece bobagem. e aqui eu quero dizer para as meninas, se você começa um namoro e esse menino nunca assume a dianteira, nunca toma decisões, comece a repensar se vale a pena casar com ele. Porque, provavelmente, esse homem vai trazer problema para o casamento depois, e você vai ficar com um homem que é indeciso, um homem que estará sempre nas encruzilhadas da vida. Nos momentos mais cruciais, você vai encontrar um homem que não assume a dianteira, que não aponta o caminho. Esse homem é fraco, esse homem não foi treinado, esse homem desconhece o princípio da liderança, e, portanto, ele provavelmente vai trazer e vai fazer com que problemas se desencadeiem. mas talvez algumas moças por conta da nova configuração da sociedade, eu não posso ignorar isso, preciso pensar, mas você precisa pensar no princípio. Talvez uma moça pense assim, mas pastor, eu fui quem deixei a casa de meus pais e vim para Brasília porque passei no concurso e eu estou muito bem resolvida, eu tenho dependência financeira, na verdade, eu nem preciso me casar, porque pensando no prisma daquele que há de suprir necessidades, esse detalhe não rola para mim, não cola, estou muito bem resolvido, obrigado, muito bem, deixe-me seguir adiante. Mas mesmo assim, moça, você precisa pensar no princípio. Embora você já não esteja vivendo debaixo do mesmo teto com seus pais, mas se vai estabelecer, se vai iniciar um namoro, se este homem não é um homem que começa a evidenciar força, firmeza na liderança, não comece esse namoro. Vai dar ruim. Vai complicar, lá na frente vai complicar. O gabinete vai ficar entulhado de gente. Pastor, me ajuda aí, o camarada não toma decisão, ele não lidera. Ô, pastor, pelo amor de Deus. Minha filha, os sinais que você, você olhou os sinais? Na rodovia, na estrada da vida, você olhou? Nessa longa estrada da vida, você foi olhando as sinais, olha a curva perigosa, terreno escorregadinho, cuidado, declive, olha, olha. Vai acontecer uma tragédia, porque é o homem que tem que assumir. Isso pressupõe, irmãos, o que nós temos aqui, por isso deixa o homem pai e mãe, isso pressupõe liderança masculina. nós vamos nos acostumando com as coisas por conta daquilo que eu disse lá no início, mas não é para ser assim, não é assim que a coisa funciona. É papel do homem nessa formação dessa nova unidade realizar e fazer escolhas e tomar decisões. eu lia nessa semana um livro do pastor Batista, a de saudosa memória, o Fanini, um livro Deus Salva a Família, um livro antigo que eu ganhei e agora que eu fui lê-lo em uma preciosidade. E ele conta lá que um homem casou com uma mulher bastante corajosa, para não dizer outra coisa, uma mulher brava. E aquele homem tinha medo daquela mulher. tem muito homem que tem medo da mulher. E conta-se que um dia, então, ele contando, que um dia aquela mulher estava furiosa e aquele homem arrumou um esconderijo, foi para debaixo da cama. Daqui a pouco ela descobriu onde ele estava. E ela se aproximou e disse sai debaixo da cama, homem! ele falou assim, eu não saio daqui porque quem manda aqui sou eu. Não, irmãos, esse não é o tipo de liderança. Esse tipo de homem que se esconde debaixo da cama, as coisas não estão resolvidas nas partes, nas funcionalidades, nos papéis que se precisam realizar. O homem precisa liderar e se o homem vai tomar essa iniciativa adianteira nessa relação, por isso deixa o homem pai e mãe, este homem precisa entender que pelo menos três princípios pesam sobre os seus ombros. Ele precisa entender que ele será o provedor. Ele precisa entender que ele terá que amar aquela moça. Ele precisa entender que ele terá que proteger aquela moça. Por uma razão muito simples. porque estando pressupõe dentro da criação que ela estando debaixo do mesmo teto do seu pai e com a sua mãe, ela recebe do seu pai tudo quanto ela necessita. O seu pai veste, o seu pai cuida, o seu pai coloca alimento, o seu pai ama, o seu pai protege, faz parte dessa ação do pai. À medida que este homem então caminha em direção, saindo do convívio dos seus pais para se unir a essa moça, ele precisa entender e agora eu terei que cuidar dessa mulher. Obviamente, e com as mudanças nas sociedades, de que a casa em que mulheres ganham mais do que os homens, se conversa sabiamente, biblicamente, para isso não criar embaraço. Mas ele precisa entender que a partir disso é ele que precisa arcar com determinadas responsabilidades. ela é amada pelo seu pai. E sabe, irmãos, nós, homens, os pais, nós cuidamos, eu penso que é assim que nós devemos fazer, cuidar da mesma forma que nós cuidamos dos meninos, nós precisamos cuidar das meninas. Mas nós, pais, no que tange as meninas, a gente assume uma ação assim. eu, quando eu entrava andando, ainda não tinha carro, eu entrava no ônibus com os meus filhos e minha esposa, eu botava minha filha e minha esposa aqui na minha frente. Eu não queria que ninguém tocasse, ninguém esbarra nessas meninas, não, que eu fico bravo. Tem que amar, porque ela é amada pelo pai. Estamos falando dentro do contexto da criação do princípio que é supracultural, porque hoje a gente vê muita tragédia de pais com seus filhos, não é verdade? Ele tem que proteger. Nesse sentido da provisão, é verdade que traz sobre os ombros do homem a responsabilidade, mas é mais do que responsabilidade, é privilégio. Porque quando se é possível fazer isso, é um privilégio, um grande privilégio. De certo modo, você representa Cristo nessa relação que você ama, porque Cristo é que estabelece o padrão de amor na questão conjugal, do amor que ele ama à igreja, este amor é estabelecido como padrão para oferecer ao homem um modelo de como ele deve amar a sua esposa. eu lia também um livro de Gerard Van Gronick chamado Família da Aliança, em que ele conta uma história, quando ele era missionário na Austrália, em que um casal foi pescar um dia que havia uma rajada de ventos bastante furioso num penhasco em que ele e o casal pensou que seria um bom lugar para pescar. Acompanhado de três filhos entre três a oito anos. De repente, diz Van Gronick que o homem fisgou um peixe e falou para a família fisguei um peixe. O menino do meio veio na direção deixa eu ver, deixa eu ver, papai. e o menino escorregou o despenhadeiro num lugar alto. E Van Gronick conta que a mulher daquele homem nadava muito bem, era uma exímia nadadora e ela então não pensou duas vezes, saltou, mergulhou, conseguiu pegar o filho e colocar sobre o rochedo, mas as ondas eram bravias, fortes e ela não conseguiu escalar as rochas por conta daquelas ondas. E o pai olha aquela cena e percebe que agora é o seu papel por conta do amor que ele tem à esposa, compreendendo o que deve fazer e proteger e ele salta então para salvar a sua esposa e nada e consegue depois de muita dificuldade trazer a sua esposa e colocá-la salva. Mas ele perdeu as suas forças e as ondas então lançaram aquele homem contra os rochedos e ele faleceu, faleceu para proteger, faleceu para salvar a mãe dos filhos, faleceu porque entendeu que devia amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Homem, você precisa amar a sua esposa, homem, você precisa proteger a sua esposa, você precisa cuidar da sua esposa, menina, você que está para casar, olhe para o perfil desse homem para ver se ele está disposto. e eu vou começar a perguntar nas cerimônias, falar, você está disposto a morrer por essa menina? Se titubear, eu vou falar, vamos parar por aqui. Eu recebi um casal certa feita no gabinete, isso lá em Vitória, e aquele casal, ambos tinham suas queixas, ambos tinham suas justificativas, mas a principal queixa é que aquele homem, quando estava junto da sua mãe, e a sua mãe sempre desfazia da sua esposa, e ele sempre acolhia aquelas críticas severas da sua mãe, e deixava a sua esposa à mercê da situação, sendo humilhada, sendo tripudiada pela sua mãe, e aquilo era danoso para aquela mulher, ela estava doente, ela estava perdendo a alegria de continuar naquele casamento. E depois de ouvi-los, e depois de oferecer alguns conselhos bíblicos, eu disse a ele, homem, a sua mãe você deve honrar, mas a Bíblia não diz para você morrer pela sua mãe, ao passo que para a sua esposa, a Bíblia diz que você deve morrer por ela. A sua mãe você honra, e por sua mulher você morra. Quando a gente troca as coisas, quando a gente pensa que o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus, a gente entra numa enrascada. O filho, filho, se você casar, honre os seus pais, mesmo saindo dessa relação, nessa separação para se unir o seu cônjuge, você deve honrá-los, mas a partir de agora você tem uma relação com a sua esposa de que você deve ser capaz de morrer por ela. é preciso proteger, é preciso é preciso amar, é preciso cuidar. há um bombeiro da nossa igreja que recentemente foi chamado para matar marimbondos num apartamento de um casal. O bombeiro, quando chegou lá, sabe quantos marimbondos tinha? Quatro marimbondinhos. cabarretado como eu, ele daria um tapa naqueles quatro marimbondos e está tudo resolvido. Mas diz que parece que ele assumiu o papel da mulher na hora. que líder é esse? O cara que tem medo de marimbondo. Olha, até tem medo de barata, mas de marimbondo, pô. Barata é um bicho asqueiroso, nojento, né? Mas marimbondo, não. Você dá um tapa, abre a mão e... Tem que proteger, tem que amar, tem que assumir. Você sabe por que que eu fico pensando que tem muito menino aí que ainda não casou e não quer se casar? porque ele não quer sair do redil, do papai e da mamãe. Muito confortável estar ali. É um modo como a cultura vai colocando esse camarada nesse conforto, nesse bercinho, nesse cafuné do pai e da mãe. E ele começa a pensar, não, eu não posso sair porque se eu sair eu vou perder esses privilégios, agora a coisa vai engrossar para o meu lado. Vou ter que arcar com essas responsabilidades? o que será de mim? Vou ter que acordar cedo, vou ter que trabalhar. Ele não quer assumir liderança em mãos. E sabe de uma coisa que é por isso que a gente vê também a ausência de liderança masculina na igreja, porque o cara não começa nem lá no início, então quando chega na igreja fica difícil de que os homens assumam também as lideranças necessárias. percebe que tem elos, conexões, se não começa bem vai terminar mal. A menos que no meio do caminho as coisas são descobertas tais como necessitam serem descobertas à luz da palavra de Deus. esse camarada não quer sair do convívio com os progenitores, não quer avançar nessa linha para se unir à sua mulher. É preciso separar, é preciso quebrar os vínculos para iniciar uma nova relação, um novo convívio, um novo casamento, uma nova configuração familiar para servir a Deus. e eu quero dizer a você mais uma vez, moça, não deixe que a paixão ofusque a sua capacidade de discernir essas coisas. Não deixe que o seu coração seja guiado pelos seus sentimentos. Pare, avalie. E se deseja continuar, é preciso sentar antes de avançar para conversar e descobrir os princípios da palavra de Deus para avançar para essa união conjugal. E eu quero aqui destacar o segundo princípio, portanto, o princípio supracultural do casamento, o princípio da permanência. O segundo princípio que nós temos aí no texto que diz assim, ora 1, versículo 24, por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, que tem o princípio da permanência. o segundo princípio universal para o casamento estabelece algo contracultural. Eu digo isso porque hoje o casamento tem sido encarado como uma criação da sociedade contemporânea. uma convenção da sociedade. A sociedade, de acordo com o seu estilo, de acordo com os valores que vão regendo, ela, então, as pessoas começam a pensar que isso é uma coisa que a sociedade inventou e que tem sido ao longo dos anos, dos séculos, desenvolvido, aprimorado, entre aspas, para chegar onde nós chegamos. daí, além disso, você vê e percebe que os tribunais, os homens, as autoridades que se assentam na escadeira dos tribunais, é que vão ditando as normas e dizendo o que é casamento e o que é família. E a gente começa a pensar que é isso mesmo, enquanto que o princípio da permanência é algo estabelecido por Deus e não pelos homens. não é aquilo que a sociedade reivindica, não é aquilo que o meu coração deseja, é o que Deus diz que é. É isso que a gente considera, é nisso que a gente precisa se apegar. Nesse sentido, o casamento acontece, olhando para esse texto, dentro de um âmbito que há identificação de essência e de natureza, mas também que há diferenciação anatômica e de papéis. O que eu quero dizer com isso? É que Adão, quando recebe a mulher, ele diz assim, esta final é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se avarô por conta do varão foi tomado. A identificação diante do trabalho que ele fez, diante dos nomes que ele deu para os animais, nada, ninguém, ou nenhum animal daquele pode ser identificado para essa relação. Mas, imediatamente, quando Deus cria a mulher, a identificação, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, casamento acontece dentro do contexto de identificação, o outro, essencialmente, de natureza, é igual a mim. O homem não é maior, nem é, nem a mulher, é inferior ao homem, em termos de essência, somos iguais, mas há também diferenciação anatômica, física, de papéis, ao mesmo tempo que é semelhante, ao mesmo tempo é diferente. de sorte que a permanência, o princípio da permanência, é um golpe na poligamia, é um golpe no divórcio, é um golpe na homossexualidade, não tem amparo, a sociedade pode até desejar, a sociedade pode até dizer que é desse jeito, mas não é desse jeito. porque o princípio da permanência diz assim, o texto, e se une à sua mulher, não é às suas mulheres, não é homem com homem, não é mulher com mulher, é o homem com a mulher, que ao mesmo tempo é semelhante a ele em essência, ao mesmo tempo é diferente dele anatomicamente falando e também no que diz respeito aos papéis. É como você pega um quebra-cabeça e em termos de essência todas as peças é do mesmo material, mas as peças se encaixam e elas são diferentes. Se encaixam perfeitamente encontrando aquela que é para aquele mesmo lugar de sorte que não dá para ser homem com homem nem mulher com mulher. nem pode ser um homem com várias mulheres nem uma mulher com vários homens. Ele se une à sua mulher e ele é chamado a permanecer nessa relação com a sua mulher. Existe igualdade de essência, mas existe também a diferença nesse contexto anatômico, física. Qual é o cerne do problema que a gente encontra, portanto? Dentre outros, dentre outros, é que muitos casais, sendo conduzidos por essas questões que nós já pontuamos aqui, também são movidos a entrarem numa relação conjugal com expectativas fictícias. em que as cenas em que os valores que permeiam e que dominam o coração estão mais voltados para as cenas cinematográficas de Hollywood. Não vai dar certo. Aquele filmezinho romântico, não é? O executivo chega, vai tirando o terno quando entra em casa e a mulher está toda cheirosinha de lingerie. Ou então, no outro contexto, ela chega e está aquele cara com os peitos estufados, parecendo uma juriti, um rolinho, um pombinho. A mulher chega, o cara está com um tolcinho, né? quase que um pedaço de bacon sem ser defumado. Não é isso, meus irmãos. O cara começa a questionar. O cara entra em crise porque não é aquilo, porque a realidade é outra. Mas o princípio não foi revogado, o princípio é mantido. Deus é quem criou isso e Deus sabe que desse jeito é melhor. É desse jeito que é saudável. é desse jeito que a gente experimenta aquilo em que Deus está trabalhando, em que Deus planejou para nós. Mas quando as coisas são pensadas por conta dessas questões fictícias, dessas expectativas falsas, esperanças falsas, e a pessoa está debaixo do mesmo teto, a pessoa vai perceber que no casamento tem beleza, mas tem feiura também. Tem conquistas e tem derrotas, tem alegrias e tem tristezas, tem realização, vitórias, mas também tem frustração, tem riso e tem choro. E aí, quando essas coisas acontecem, ela fala, não, mas não é isso, era isso. Mas você pensou que era o quê? Pensou que era uma encenação? Isso aqui, a coisa é real. É desse jeito. Influência. O que que gera ainda dentro desse cenário de crise? A influência da mídia. Por quê? Porque a influência da mídia em que nós olhamos para os atores, para as pessoas importantes da sociedade, nós começamos a ter nessas pessoas um determinado modelo. Algumas coisas que nós achamos que são contribuições importantes para a nossa vida. A gente começa a se espelhar nessas pessoas. Só que aí você começa a olhar o histórico do sujeito, o cara já casou quatro vezes. E o quinto casamento no qual ele está, nós não sabemos por quanto tempo vai durar. O cara canta a música de Martinho da vida, já tive mulheres de todas as idades e por aí vai. E você começa a desejar isso. Esse homem, essa mulher da televisão não é modelo para você, não é modelo para mim. o modelo está aqui na escritura. Se une a sua mulher, permaneça com ela. Os anos passaram, as rugas apareceram, permaneça com ela. É com ela que você está construindo a história. É ao lado dela que você fez conquistas, teve derrotas, mas fez conquistas também. É o projeto de Deus onde você é santificado onde a graça de Deus se manifesta e que está trabalhando e agindo em nós. Daí, eu te pergunto nessa noite, homem, você tem pensado em separar da sua mulher? Você tem abrigado esse desejo escuso, pecaminoso em separar da sua mulher? Você tem pensado em deixar a sua esposa, a mãe dos seus filhos? Você tem pensado, mulher, em abandonar o seu lar, em divorciar-se do seu marido? Aquele que um dia você prometeu estar ao lado dele, honrá-lo, ser fiel, amá-lo? Por quais motivos? Quais são as razões que têm feito com que você pense assim e deseje isso? Qual é a fonte da voz que está levando você a desejar essas coisas e a pensar nessas coisas? Permaneça no seu casamento, homem. Peça a Deus misericórdia, busque o auxílio do Senhor que idealizou o casamento para que ele saia em teu socorro, para que ele ajude, para que ele em direito transforme a sua casa, mude o seu coração, mude a sua mentalidade, mude a mentalidade da sua esposa e faça de vocês um luseiro, um instrumento de graça para que os teus filhos vejam em vocês o exemplo a ser seguido, mesmo diante das tragédias da vida, a manifestação de graça, Deus transforma-nos, Deus nos encoraja a permanecermos juntos e unidos. Já vimos dois princípios, eu chamo a sua atenção para o terceiro princípio, o princípio da unidade, quando então o texto diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E esse terceiro princípio que tem sido tripudiado, que tem sido ignorado, zombado, que tem tido um descaso tão grande, que tem sido perdido a solenidade desta união, dessa unidade que é formada entre um homem e uma mulher que revela solenidade, lindeza e prazer nessa relação conjugal. Porque casamento, como nós estamos vendo aqui, nesse princípio que o Senhor Deus oferece para todas as gerações a partir do primeiro casamento, casamento não é uma convenção social, casamento é uma criação divina, é uma instituição de Deus, casamento não é uma cerimônia, embora exista cerimônia, casamento não é um contrato, embora exista o aspecto legal no casamento, mas casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher firmada, firmado diante de Deus. Casamento tem a ver com um vínculo de amor, com um vínculo de vida emocional e espiritual. Eu penso que é por isso, por conta desse princípio que nós, os cristãos, não estamos autorizados a casarmos com gente que não é cristão, porque é a união de vida. Não é união só de carne, é união de alma, é união de fé, é união de propósito de uma aliança que é firmada diante de Deus, é uma unidade estabelecida para toda existência até que a morte coloque o ponto final na existência de um. E a cola que mantém isso junto é o compromisso. É a ideia de compromisso. Não são sentimentos. O que é muito comum na nossa geração a gente ouvir assim, mas eu não sinto mais nada. Ah, eu não mereço isso, afinal de contas, pastor, eu não mereço ser feliz. São 20 anos de infelicidade. Não faz ideia como é que é essa mulher lá em casa, pelo amor de Deus. Quem sabe a quintura do fogo, pastor, é a panela. Diminui a temperatura do fogo, meu irmão. Fecha a botija do gás. lembre-se do que você prometeu, lembre-se do que ela prometeu. Iniciei uma leitura também nessa semana. Talvez vocês pensem, pastor, mas já mencionou uns três, você está... Não, é lendo um e lendo o outro, né? Um livro de Osguine, Encontrando Deus no Meio da Crise. Um livro maravilhoso. Todo jovem devia ler esse livro. Os que estão na universidade, Os que estão desejando, e os pais. Na verdade, é um livro para crente. Encontrando Deus no Meio da Crise. E ele disse algo que eu quero repartir com vocês. Ele disse assim, abre aspas, você já viu um marido prestes a se divorciar encontrando defeito em sua esposa? Arrumando discussão ou difamando o seu nome? O que ele está fazendo, diz Osguine, é preparando o terreno para o momento decisivo e preparando a sua partida. Essa mulher não muda. Ou pode ser o contrário também, né? Já estou esperando mudança há tanto tempo. Começa a trazer argumentações pejorativas, o sujeito querendo quebrar o vínculo. querendo romper a aliança que foi firmada com a mulher. Quando assim procede, quando este homem procede assim ou quando a mulher procede assim, está prestes a acontecer aquilo que não foi planejado por Deus. São justificativas que vão surgindo aqui dentro desse vazinho, desse recipiente poluído para fundamentar uma argumentação que até parece lógica e que parece justa e necessária para dizer está vendo é por isso. Mas quando Cristo decidiu amar a igreja com intensidade, com amor eterno, ele não decidiu por quantas virtudes que a igreja podia oferecer a ele. A igreja é cheia de situações, de pecados, de mácula. mácula. Mas ele olha para a igreja como a noiva dele que está sendo embelezada. E ele não deixa e não desiste de amar sequer em momento algum essa noiva. Mas nós, por conta do nosso pecado, começamos a apresentar justificativas e a elaborar uma argumentação que parece justa e necessária. Nos esquecemos daquilo que o Senhor Jesus ensinou, o que Deus uniu não o separe o homem. O homem não está autorizado a romper esta aliança com o Senhor. E eu acaminho aqui para o quarto princípio, o princípio da intimidade. Versículo de número 25. Ora, um e outro. Homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. princípio da intimidade. A intimidade conjugal, irmãos, ela é uma dádiva preciosa do Senhor Deus para a relação conjugal. É para ser desfrutado com empenho e deleitosamente. Eu penso que está aqui dentro desse conceito um princípio que vela e que trabalha a questão da pureza na relação conjugal. Mas eu não tenho como olhar isso sem descortinar este modo dentro da legitimidade do casamento, dessa beleza sexual estabelecida dentro da legitimidade do casamento. Intimidade. Intimidade sem constrangimento. Intimidade sem desrespeito. Intimidade sem desonra. intimidade que nós não temos vergonha de estarmos nus diante dos olhos daquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla. Porque eu sei que foi estabelecido com ela uma aliança e, portanto, eu não preciso me envergonhar e ela não precisa se envergonhar à legitimidade. Eu estou usufruindo daquilo que Deus me doou como uma dádiva preciosa. mas falar de uma coisa dessa numa sociedade desavergonhada, numa sociedade que aplaude a nudez nos canais e nos fóruns ilegítimos e inapropriados, parece até que a gente fica inibido de falar disso. Mas a distorção não deve nos calar para ensinarmos a verdade que está na Escritura, dentro do ideal de Deus, dentro do projeto de Deus, dentro daquilo que foi estabelecido por Deus. É a quebra da relação com Deus que faz com que a relação que revela ou que deveria revelar nobreza da intimidade conjugal acaba ganhando um outro caráter. Se você perceber, eu penso que o versículo número 7 do capítulo 3, ele mostra como que as coisas são distorcidas daquilo que Deus criou e que essa presença de Deus não pode estar desassociada disso, porque o versículo 7 diz assim, depois de pecarem os nossos primeiros pais, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mas dentro da legitimidade da relação de comunhão com Deus, não tinha vergonha, não tinha por que se envergonhar, não era desonroso. E se tem uma coisa que gera desonra, desconfiança, é quando as coisas não acontecem dentro daquilo ou de acordo com aquilo que foi estabelecido por Deus. É por isso, irmãos, preste atenção nisso, homem, preste atenção nisso, mulher, é por isso que adultério só ocorre nas escondidas. É por isso que a falta de fidelidade conjugal só ocorre na calada da noite, nas trevas. Porque a nudez da intimidade que ocorre num canal ou num contexto que não é aquele estabelecido por Deus, a pessoa se envergonha mesmo atendendo os pedidos do seu coração, dos caprichos da sua carne, ela sabe que não existe legitimidade daquilo e, portanto, é uma vergonha, é uma desonra, é uma humilhação, é uma afronta a Deus, é por isso que é escondido. É por isso que é uma insensatez, que é uma loucura contra Deus e contra o cônjuge. Por isso que não há aprovação, porque Deus tem um parâmetro e o parâmetro de Deus é pureza. A imoralidade é um pecado praticado pelo corpo logo pecado contra o templo do Espírito Santo. O eco da legitimidade conjugal, da intimidade conjugal encontra a sua voz em vários textos, eu selecionei três, um de provérbios, capítulo 5, versículo 15 e 20, diz assim, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço derramasse-se cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. O único peito, irmão, que você deve ter abraçado é da sua mãe, que agora já não tem mais sentido. agora é na relação conjugal, na intimidade da legalidade do casamento. Hebreus diz assim, capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, leito aqui é coito, irmãos, no grego, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim, marido, conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, à esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Por isso mesmo, por essas verdades, eu quero te dizer nessa noite, homem, abandone as suas fantasias sexuais gestadas na mente e no seu coração pecaminoso trate de eliminar a prostituição da sua vida. Sabe por quê? Quando você procede assim, você humilha a sua esposa. Porque você corre o risco de ir com ela para a cama e na sua cabeça está a mulher das suas fantasias, das imagens que você tem, do filme que você assiste e, às vezes, até fazendo com que ela tope com você esse tipo de ação pecaminosa e repudiada por Deus. Tema a Deus, homem. Peça a Deus para banir essas fantasias doentias da sua mente, do seu coração. Sua mulher não é um objeto para ser usado e descartado. Não faça isso. Você adoece o seu casamento, você acaba com a sua vida conjugal. Mas, mulher, pare também de flertar com o personal treino da academia em nome de Jesus. Pare de ir para casa com as imagens levianas. Você, jovem, abandone, abandone a pornografia. porque quando você casar, você vai querer levar aquelas coisas que você viu o tempo todo para o seu casamento e isso vai ser uma desgraça para a sua vida. Tome uma decisão, se humilhe diante de Deus, peça ao Senhor Deus para lhe ajudar. Abrace os princípios supraculturais, universais, que Deus estabeleceu e você será feliz. você vai usufruir de um casamento saudável, honroso, santo e Deus será glorificado em todas as coisas. E eu termino, preciso terminar, o casamento é uma dádiva de Deus, irmãos. Dá trabalho, como eu falei no início, mas é uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus para todos os homens, mesmo com a entrada do pecado no mundo, essa é uma dádiva que Deus dispensa a todos os homens. Magros e gordos, brancos e negros, ricos e pobres, instruídos e ignorantes, não importa todas as etnias, Deus ainda, no exercício da sua bondade, agracia aos homens, a que casem, a que constituam famílias. mas nós não podemos ignorar aos princípios estabelecidos, separação, permanência, unidade, intimidade. E eu termino citando mais uma vez uma frase de Filipe Anse do livro que li que eu mencionei. Nossa confusa sociedade, disse ele, precisa muito de uma comunidade de contraste. uma comunidade contracultural de peregrinos comuns que insistem em viver de um modo diferente, de um modo como Deus ensinou em sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus lhe ajude. Eu convido você a ficar de pé para orarmos juntos. para orarmos juntos. Para orarmos juntos.